Esse vídeo é dedicado ao Suen. É um personagem meio meabenga, né? Ninguém gosta muito dele, então ninguém fala muito, então vai ser um vídeo flop, eu acho. Mas vou falar duas coisas aqui. Por quê? Recebeu um rework no LoL PC e eu quero ver o que aconteceu. E segunda coisa, vocês já viram a build de Suen Sup? Pois é, eu deixei separado um pedacinho do vídeo aqui só pra vocês verem o potencial. Se liga. Isso é o Sup, tá? Isso é o Sup. Runas e Builds, qual é a ideia? A ideia é você puxar o Coração de Aço logo de início e ficar estacando, 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 estacando. O Coração de Aço estaca bem no Suen, mas, 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 é range, tá? Então ele estaca metade. Depois você vai puxar a Redenção. Então com essa Redenção nova que puxaram, ele fica meio que imortal, porque ele vai ficar muito tanque e vai ficar se curando durante o ult dele. A ideia dessa build é que você traga contra personagens que tenham muito, muita corpo a corpo, só que senão dá muito dano, tá? Ali, aquele início ali foi meio mentiroso. Eu testei ela, o Gil testou na verdade, jogando comigo, e não vale tanto a pena. Deixa eu pegar o finalzinho do vídeo aqui, pra vocês verem quando ele já tá forte, com os stacks, ó, 421 stacks aqui de Coração de Aço, e a gente assiste esse finalzinho só pra vocês verem. Se vocês quiserem testar, é sempre uma boa ideia, né? Deixa eu ver aqui se eles arrumam uma briga aqui no finalzinho com o Coração de Aço estacado. Pior que não, né, cara? Pior que eu acho que não vai ter briga no finalzinho. Aqui, ó, que teve, ó. Opa! A gente já volta aqui, ele vai perder aqui o T-Rex, e ele entra na briga, ó. Pra vocês verem a prática. Nem mostrou, né? Que triste. Acho que não vai ter nenhuma briga muito grande. Deixa eu ver aqui se ele mostra aqui, ó. Quanto dá? Com 262 stacks. É pouco, tá? O Gil chegou a estacar mil. O que eu quero mostrar é que, na prática, não é tão bom. Dá pra ganhar? Dá. Mas não façam. Tá vendo que o stack não foi tão bom? 260. Ó o dan que ele dá. Ele não mata um Darius. Ah, ele não morre, Zé. Que legal. Mas aí é inútil, é um suporte inútil, tá? Minha opinião, não façam. Eu quero deixar essa opinião. Mas se quiserem ficar de roleplay testando, principalmente se tiver em low elo, onde você estaca muito fácil o Coração de Aço, tá? Que você tem que ficar perto dos caras, os caras têm que deixar você estacar. Dá pra você brincar. Essa aqui é a build. Agora, vamos pro que interessa de verdade, que é o vídeo que eu separei aqui do Ucla, na onde que ele vai mostrar, vou deixar até o E25 aqui, o vídeo que eu assisto normalmente. Ele vai mostrar um novo Swain do LoL PC, que pode vir por Edrift, né? Esse é o novo Swain. Esse é o novo Swain. Agora, ele consegue ultar até 100 vezes seguidas. Quê? As habilidades ficaram mais fáceis de acertar. Ah, que a ult dele tem dois turns. É um que estoura, tá? Pum. Tipo assim, ele uta, fica meio que imortal, porque ele fica sugando vida, e ele pode estourar lá dentro pra dar dano. Cada uma delas foi ligeiramente modificada. Olá, Tomei, que é o Ucla. Estamos VBA hoje pra conferir... Tá baixo pra mim, tá baixo pra você. ... que teve todo o seu kit modificado. Agora vai depender menos do ultimate pré-jogar e deve continuar funcionando no mid e também na bot lane. Então, antes de começar a falar do rework do boneco, eu queria te lembrar que a gente oferece treinamento de LoL, e também temos e-books pra posição da jungle, ad carry e suporte. E em breve também... Vou deixar de fazer a propaganda dele. Diferente das outras coisas que você encontra no mercado, o nosso treinamento oferece tudo num pacote só. Obrigado. Aulas individuais, onde você e o coach assistem no replay seu, e ele te aponta onde você pode melhorar. Você tá ainda jogando de Metal Gear na jungle do inimigo. Ah, pô, mas aí a propaganda é grande, hein? Pô, eu vou pular. Hoje em dia, por incrível que pareça, o Swain tá aparecendo mais na posição de suporte. E é justamente a posição onde ele tá indo pior. Olha a taxa de vitória dele. A segunda posição, onde ele é mais popular, é de ad carry. Onde ele tá muito bom. E por último, no mid. De certa forma, isso lembra um pouco a Seraphine, que a Riot Games vinha tentando balancear pra ela ser jogada no mid, mas todo mundo só queria jogar ela de suporte. Dito isso, qual o intuito do rework? O objetivo é buffar as habilidades do campeão, nerfando especificamente o ultimate. Mas igual você vai perceber, não é necessariamente isso que tá acontecendo, já que o ult dele em alguns aspectos foi buffado. Deixar ele mais forte pro PVP e mais fraco pro PVE. Se isso de fato acontecer, significa talvez que o Swain vai ter menos clear wave, ficando especificamente mais fraco no mid. E outra coisa que vai acontecer a partir de agora, é que o pitch do boneco vai escalar melhor com a P, com exceção do ultimate. Em termos de atributo, o que tá acontecendo é que o Swain agora vai ter menos mana no começo do jogo, só que vai regenerar mais mana por segundo. Então, o mana pool foi reduzido... Legal, mas não é problema nada de rift. Vamos então pra uma passiva que se chama Bando Voraz. Quando um campeão inimigo é abatido perto do Swain, ele deixa cair um fragmento de alma no chão. Se o Swain coleta ela, ele recupera a vida e também ganha a vida máxima permanente. Agora, ele também consegue fazer isso acertando o W, no campeão inimigo, e o E. Aqui já tem cuidado. Que no caso eu não acertei. O que tá mudando agora... Olha lá, vem ela, gente. Cara, essa sorra que ela não me deixa. É que a passiva vai dar menos sustain quando você acerta um campeão inimigo. E também... Ela tá me seguindo. Falou dos crimes que cometi e eu te tirei o preço da vitória. Eu consigo gravar o vídeo, cara. O que tá acontecendo agora é que a passiva vai dar menos sustain pro Swain quando ele pega um fragmento. O Q do campeão é uma habilidade que simplesmente causa dano. Ele taca cinco raios. E depois que você acerta o primeiro, todos os outros causam dano reduzido. Aqui, o que tá acontecendo é o seguinte. O dano base foi reduzido em 10%. Só que essa habilidade agora escala 10% melhor com poder de habilidade. Ou seja, menos dano no começo do jogo, mais dano no final. Quando você tiver cheio de... Perfeito, isso é bom. E ao mesmo tempo, o custo de mana foi reduzido. O que tira ele do suporte. Eu não acho que isso é invenção do suporte, não. Não era parte dos jogadores maximizem. Então essa mudança deve impactar consideravelmente. Se a gente tá pensando que o dano base foi reduzido e tem mais escalonamento, isso é um nerf especificamente pra posição do suporte. Justamente ele é mais popular hoje em dia. Vamos então para o W, a visão do império. O Swain sumou num olho. Olha o range. O cast range dessa habilidade é gigante, certo? Se a gente acerta um campeão inimigo, a gente pega um fragmento da alma dele, recuperando um pouco da nossa vida e ganhando vida permanente também. Além disso, essa habilidade causa lentidão. E essa lentidão agora foi aumentada especificamente nos primeiros níveis. Vou ou não vou? Tá na dúvida ela. Vai, se decide. Ih, ela veio. Corre, corre. E nessa habilidade tá acontecendo o mesmo que aconteceu com o Q. Menor dano base e maior escalonamento com AP. Então mais um passo na direção de um Swain mais fraco no começo do jogo e mais forte no final. Só que aqui ao mesmo tempo tá sendo aumentada um pouquinho a utilidade dele, simplesmente porque essa skill agora tá causando mais lentidão no começo do jogo. E vamos então para a skill dele que tem um nome mais legal. É a Nunca Mova. Se eu entaco o bracinho ali, ó. Se eu acertar alguém, ele consegue castar novamente puxando o adversário. Então acertou, puxou. Então essa habilidade causava dano em dois momentos. Essa é a única que faz ele ser suporte de verdade, sacou? Quando ela voltava. Agora só causa dano quando volta. Só que o dano foi mais do que dobrado. Então a gente pode dizer que no final do dia, o DPS foi um pouco aumentado. E se ela escalava com 25% do seu AP, agora foi para 60%. Tá, mas só fica interessante. Então hoje em dia, é assim que as pessoas que estão jogando disso em AD Carry estão maximizando. Primeiro Q e depois o W. A infinita maioria. E a mesma coisa acontece no mid. Passando essas mudanças, é muito provável que essa situação mude e as pessoas comecem a maximizar o E por segundo. E ao mesmo tempo, conforme você coloca pontos no E, ele diminui o tempo de recarga e vai aumentar um pouco o custo de mana. Vamos então para o Ultimate Ascensão Demoníaca. Então como é que funciona? Quando eu pressiono o R, eu me transformo e começo a causar dano e drenar a vida de quem está perto de mim. Se eu fico longe das pessoas, eu paro de drenar e meu Ultimate vai chegar ao fim. Causando essa explosão final aí. Agora enquanto eu estou perto de alguém, eu fico ali com o Ult por tempo infinito. E se eu quiser, eu posso pressionar o R para causar dano de quem está perto de mim e também aplicar lentidão. Então esse é o Ultimate do Swain. Então aqui mudou bastante coisa. De modo geral, o escalonamento do Ultimate dele com o poder de habilidade foi diminuído. Só que especificamente, a quantidade de vida que ele suga do adversário agora escala com a sua vida bônus. Ou seja, quanto mais fragmentos de alma você tiver pego, mais vida você vai ter. Ou quanto mais itens que você comprou que te dão vida, mais você vai sugar dos adversários. E ao mesmo tempo, quando você dá o recache no Ultimate, quando você pressiona o R uma segunda vez, você desce a explosão aqui, esse dano foi aumentado. E a lentidão, ele causa também. Só que para compensar, o tempo de recarga da habilidade foi aumentado em todos os níveis. Então aqui a gente está no mal de treinamento, eu desabritei um negócio que zero tempo de recarga da habilidade. E vamos ver como é que funciona a questão de conseguir ultar múltiplas vezes seguidas. Depois que você ulta uma vez, você precisa esperar um tempo para conseguir ultar novamente. Esse tempo atualmente é de 12 segundos. Mas segunda vez, depois de ultar com esse boneco, você pode usar o R novamente até 100 vezes. Duvido que alguém vai conseguir fazer isso dentro do jogo. Mas umas 3, 4 vezes é bem possível. E esse tempo que a gente tem que esperar para castar a habilidade novamente, ele é diminuído pela nossa aceleração de habilidade. Então ficando full build, aquele tempo inicial de 12 segundos vai para apenas 7. E com isso a gente consegue castar ultimate bem mais vezes por terra. Aqui não pode não. O que eu deixei passar é que o E dele agora se move bem mais rápido. O projétil está mais veloz, ficando mais fácil de acertar. E é isso que a Riot Games quis dizer quando ela falou que o Swain agora vai ficar um pouco mais consistente. Então para efeito de teste, a gente vai comparar agora o dano do Swain antes e depois desse rework. Então vou colocar nele os itens mais populares para essa posição que a gente está full build, que são esses aqui. Então vamos ver o quanto de dano que a gente consegue causar com cada uma das nossas habilidades e comparar o valor total. Com o quê? Com o W. Com o E. E agora vamos ver o R. Eu vou assim de acastar e apertar ele uma segunda vez para tirar a explosão. 1472, cara. Só de apertar o R é muito dano. Está dando para caramba, mas está de a DC, né? sem nada de defesa. Agora no Live Server vamos ver o quanto de dano o Swain está causando antes de chegarem a essas mudanças. Ah, causou menos. Beleza. Esse foi o quê? Menos também. Estou com a impressão que a gente está causando mais dano agora do que depois. Vamos ver o ult. Esse ult causou mais. Qual é a explicação? Mas e aí? A gente causou mais dano antes ou depois? Levando em consideração todas as habilidades. Não sei. Antes? Após rework. Uá! Foi mesmo. E esse é o rework do Swain. Um campeão que deve ficar melhor no mid-late game agora. Não sei, cara. Eu sinceramente fiquei na dúvida. Acho que no AdRift já mudou muita coisa. Não acho que vai vir para cá, não. Esse rework dele. Mas se vier, não achei ruim também, não. Mas não acho que, tipo assim, foi um rework que traz o campeão de volta para o jogo, não, cara. Eu sentia o Swain pouco picado e eu acho que ele vai continuar. O que vocês acharam? E aí? Vai fazer Swain e suporte com coração de aço ou não vai? Beijo para você. Não faça. Falou. Tchau.